Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Estamos aqui visualizando a barragem do Severo BR381 de lado direito, acima. E hoje nós vamos atualizá-los aqui sobre as obras na ponte do Severo. Ponte do Severo 1. Acompanha aí o Ribeirão Severo, essa é a barragem, né? Uma das barragens que atende a usina hidrelétrica de Sá Carvalho, a outra fica lá em Antônio Dias. Esse sentido aí, Belo Horizonte. Vocês veem aí que a pista utilizada é da direita, a da esquerda ainda não foi liberada. Tem um talude ali que o pessoal tem que trabalhar nele, que teve a queda nele, para variar, né? Nossa, como caiu o barranco na 381. E essa é a pista nova, passando atrás da... Atrás da barragem do Severo. Vocês veem aí também a descida da pista, se Deus quiser vai ser uma pista antiga. E já visualizando ali embaixo, a... Visualizando ali embaixo ali, a ponte que está sendo construída. Vamos descer a mão mais um pouquinho aqui, acompanhando aqui, nós estamos em cima do... Do curso do Ribeirão Severo, né? Aqui já depois da... Depois de já ter passado pela barragem, a belíssima ponte aí, que está ficando. E a direita aí, é onde que está sendo concluído o viaduto sobre a linha ferre. Nós vamos mostrar já já. Está aqui, tem uma cachoeira aqui abaixo. Nós já mostramos já em outros vídeos, né? Você vê que as obras aqui continuam. Acredito que esse ano ainda fica pronta essa pista. Não estou falando de forma oficial, porque eu não tenho esses dados. Mas você vê ali que já está sendo colocado... Já foram colocadas as pré-lagens. E algumas partes ali já foram aplicadas... A laje mesmo. Já foi colocado concreto, né? Concretado já. Mantenha uma certa distância aqui, lógico. Não vamos em cima da obra, mas daqui também o drone já faz o trabalho já de mostrar... Como é que está as obras aqui. Principalmente esse trecho em cima da linha ferre. Linha ferre que... Hoje, né? Dia... Dia 12 de maio... De 2022. Aqui tem passado aqui vagões, né? As composições da linha ferre. Normal. Mas o trem de passageiros passa aqui só vazio. Porque em direção a Belo Horizonte... Está impedido devido a queda de um talude lá em Antônio Dias. Então você vê aí que as obras aqui estão a pleno vapor. Além do viaduto ali, também tem essa... Essa ponte aqui também que já está praticamente concluída, né? Está na fase final. O encabeçamento dela aí já está pronto. A visão bonita que tem daqui vai ser uma das belas pontes aqui da BR-381. Dê seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Faça o seu comentário. Fique à vontade. A ideia aqui mesmo é interagir. Colher até mais informações. Tem gente que sabe muito mais que a gente que está mostrando aqui. Então você vê aí que as obras aqui estão bem adiantadas. A gente... É o que alegra muita gente, né? Saber que... Com obras assim... Olha lá a cachoeira que eu estava falando. A cachoeira está ali, abertendo bastante água. Como nós mostramos lá na Barra de Severo, né? Descendo água legal aí. Aqui também, para falar, até viaduto, né? Tem estrada aqui por baixo. Talvez uma estrada provisória só para construção mesmo. Mas tudo bem. Está aí, pessoal. Atualização aqui da Ponte Severo, aqui próximo a Sacarvalho, né? As obras aí a pleno vapor. Vamos mostrar aqui de um outro ângulo. Está aí, maquinário, o pessoal ali está batendo... Está julgando mais concreto ali. O pessoal está julgando mais concreto. Tem o guindaste ali parado ali. Você vê então que alguns pontos da BR-381, as obras não pararam. Continua. Isso é fantástico, né? Isso é muito bom. Está bom? A ideia era só mostrar mesmo, atualizar sobre as obras aqui. Aquele abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.